Só que agora a gente vai pra uma novidade também muito legal no nosso Você Bonita, que é o seguinte. Pra vocês que assistem todos os dias o programa, vocês acompanharam com a gente a Beauty Fair. A gente entrou ao vivo aqui com a Beauty Fair, a Marise tava lá e ela foi mostrando algumas novidades da feira. Eu prometi que todas essas novidades que estavam lá na Beauty Fair estariam ao vivo aqui no Você Bonita. Então, a cada semana a gente vai trazer uma novidade. A primeira tá aqui hoje, o esmalte que dura 21 dias. O que vocês acham disso? Tudo de bom, né? Vamos combinar? Sem aquela unha lascadinha em 2, 3 dias que você já passou o esmalte? Ai, meu Deus, vamos conhecer essa técnica. Quem vai contar tudo pra gente hoje? Primeiro eu vou cumprimentar o técnico Eric Cabral, tudo bom? Seja bem-vindo, boa tarde. Aí, quem vem é a Lorena. Lorena tá aqui, que vai fazer a unha. Tudo bom, Lorena? Seja bem-vinda também, nossa manicure. E a Viviane, nossa modelo, tudo bem? Seja bem-vinda também. Bem, eu já vou mostrar as cores pra você, mas eu vou sentar aqui do lado do Eric. Me conta, isso é uma tecnologia, como é que o esmalte dura 21 dias? Parece um milagre. Isso, o esmalte semi-permanente chegou no Brasil encantando todas as mulheres. Todas as mulheres, porque eu vou falar um negócio, você faz a unha. Hoje, agora eu tenho nenê, né? E em dois dias a unha, bluf, já foi. Já tá tudo lascado de novo. Então, ele tem a durabilidade de 21 dias, sem descascar, sem amarelar e com um brilho sensacional que não se perde durante esse período de utilização. Segue, parece que você acabou de fazer a unha, mesmo depois de 15 dias. Depois de 10 dias, 15 dias, o brilho da sua unha tá como se você tivesse acabado de sair da sua manicure. Que máximo! Ele tem aí algo especial, assim, pra durar esses 21 dias? Alguma técnica que deve ser feita? Esse esmalte, ele tem toda uma preparação que é feita na unha natural. Tá. Tem o procedimento que é feito. Ah, que é o que ela tá fazendo, então. Que é o que ela tá fazendo ali agora, preparando essa unha pra que tenha essa durabilidade. Entendi. E ele é um esmalte com tripla pigmentação. Ah. Então, os esmaltes convencionais precisam que se façam 3 ou 4 camadas pra se chegar no tom que se quer. Entendi. Ele, na primeira ou na segunda camada, ele já chega no tom que a pessoa escolheu. Olha só, então, antes dela começar a fazer a unha, eu posso escolher o esmalte que ela vai usar? Eu já sei que a Lilzinha, minha produtora, que ele já separou, né? Deixa eu mostrar pra você. E eu achei legal que ele vem com a cor num coraçãozinho. Eu vou fazer assim, ó, só pra mostrar pra vocês a cor. Vem assim na frente, tá vendo? Do coraçãozinho. Aí, deixa eu abrir só pra vocês verem aqui o tom. Olha que maravilhoso! É aquele laranja que eu sou apaixonada? Que é o meu preferido? Pois é. Aí, vamos passar esse, então? É esse mesmo, né? Que você vai passar? Tá. Então, o primeiro passo, ela já tá mostrando aqui. Ela tem que deixar a unha dela lixadinha na parte de cima. Ela precisa tirar a oleosidade dessa unha. Ah, tá. E aí, tem uma lixa especial? Não, tem. É a lixa normal. Uma lixa normal. Tá. Tá. Em seguida que ela pintar essa unha, ela vai colocar nessa máquina, né? Essa máquina é uma máquina em LED que faz a secagem do gel em 30 segundos. Ah. Ele necessita dessa máquina UV para fazer a secagem do esmalte. Então, além do esmalte, vai mais um gel ou não? Esse esmalte já tem um gel? Esse esmalte, ele já é um gel. Ah, ele já é um gel. Por isso que ele tem mais tecnologia. Entendi. Agora, a gente só consegue fazer essa unha no salão ou para as meninas que adoraram a ideia, as mulheres podem ser consumidoras final do produto? Pode ser consumidoras final, porque atrelada ao produto, tem a formação técnica. Aham. Então, toda pessoa que adquire esse produto, ela pode estar aprendendo como utilizar e pode ter na sua casa e fazer, sim. Entendi. Então, ela pode comprar o esmalte. Pode comprar o esmalte. Mas aí, ela tem que ter a máquina. Tem que ter a máquina. E a máquina também já é vendida hoje para mulheres que não são manicures. Sim, com fácil acesso para o cliente final. É porque eu estava na dúvida e até falei, não, eu vou perguntar para ele, porque essa máquina é muito interessante. Ela só é usada para secar esse esmalte ou a gente pode usar ela para outros fins também? Todo alongamento de unha que temos no mercado hoje de unha de gel, acrigel, todo alongamento de unha seca nessa máquina. Entendi. E o esmalte semi-permanente também. Olha, gente, que bacana. Então, meninas, é claro que a gente não vai falar marca, até porque existem várias marcas, né, dessas máquinas. Mas, legal que a gente sabe que hoje dá para ter em casa. Sim. O que é isso que ela está aplicando agora na unha dela? Ela está aplicando agora uma base para proteger essa unha. Tá. Porque todo esse processo é feito com o cuidado da saúde da unha natural dessa cliente. Entendi. Para que ela não tenha nenhum problema. Foi removida a cutícula normalmente? Sim. Assim como se tivesse sido usado com outro esmalte, né? É um procedimento normal de manicure mesmo. Cutila e se esmalta normalmente. Então, ela acabou de passar a base e vai já com a unha? Para o LED. Para o LED. Então, não só com esmalte, mas tem que secar essa primeira parte também. Esse processo que vai antes do esmalte também. Ah, entendi. Eles são anti-alérgicos também? Totalmente anti-alérgicos. É? Sim. Isso é ótimo. Então, para quem tem alergia, também é um esmalte indicado. Qualquer mulher pode estar utilizando ele sem nenhuma restrição. Bom, dura 21 dias. Então, a gente pode fazer a troca do esmalte de 21 em 21 dias. Ele é removido como esmalte convencional? Então, tem um produto para se remover ele. Ah, tá. Tem alguns produtos que, quando o esmalte em gel chegou aqui no Brasil, alguns produtos não tinha como se remover. Tá. E se removia com o lixamento. Ah, e aí isso podia danificar a unha. Danificar a unha natural. Tá. Então, nós temos um produto que remove esse esmalte sem danificar a unha natural. Inclusive, ela vai aplicar e nós vamos mostrar a remoção para que todo mundo veja como que é. Ai, que bacana. Gente, olha essa cor. Pirei, 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 pirei. Esse é meu tom preferido. Eu sou apaixonada. Não estou, troquei por esmalte escuro, porque essa semana deu uma esfriadinha e tal, aí eu troquei. Mas essa é a minha cor preferida. Eu vou mostrar outros tons para vocês aí de casa, para vocês verem que tem vários tons muito legais. E o que eu gostei, são todos cremosos, né? Nós temos, Carol, é mais de 60 cores. Muita cor, hein? Na linha, muita cor. Caramba, olha só. E todas seguindo também essa tendência de moda. Todas. De cores, assim, primavera, verão. Sim. Ai, que bacana. Essa já é uma coleção primavera, verão. Sim, isso mesmo. Nossa, mas a cor é muito legal. Cores mais fortes, mais... Cheguei mesmo. É, olha que gente. Muito linda. Tem um detalhe, Carol, do vidro que você falou. Ele tem a parte de cima mais larga e a parte de cima vem estreitando, para que a pessoa consiga utilizar todo o esmalte. Não tem aquela questão de perder aquele finalzinho. Olha que legal, é inteligente, então, o frasco. E o frasco, ele vem na cor preta, porque como ele seca no UV, ele tem que estar protegido para que você não perca o produto. E aí é por isso, deixa eu aproveitar e mostrar. Olha lá que legal, colocando, então, a mão no LED para secar o esmalte. São quantos segundos, hein? 30 segundos. 30 segundos, né? Bem rápido. Eu vou mostrar para vocês, enquanto isso, deixa eu escolher algumas cores aqui, meninos. Espera aí. Só para mostrar, que tem umas cores lindas, lindas, lindas. Eu fico doida. Quer ver, ó? Ai, essa aqui que tem brilho, é muito legal. Essa aqui é igual a... Ah, essa daqui. Aí eu vou sentar aqui, tá, gente? Para mostrar daqui, que eu acho mais fácil. Deixa eu apoiar aqui. Olha, deixa eu mostrar para vocês que é interessante. Então, como o frasco é todo preto, ó, Saulito, posso mostrar para você? Aqui, não. Aqui, aqui, ó. Então, no Chico, olha lá. Como o frasco é todo preto, como ele falou, tem que ter essa proteção para não... Para que o UV... Para ele não secar, né? Porque como ele seca no UV, se ele fica exposto à luz, ele vai endurecer. E, ó, só que a cor vem aqui, ó. Nesse coraçãozinho. Coraçãozinho. Então, não tem como errar. Exatamente. Né? Vamos mostrar como é que é essa aqui, ó. Peraí. Ai, que lindo! É um beterraba, berinjela. Olha, essa cor está super na moda. Deve ficar incrível. E ele é diferente mesmo, né? Quando você olha, assim, a textura. Sim. Então, ele dura 21 dias, porque ele é um esmalte em gel. Essa que é a diferença, né? Exatamente. Aí, esse aqui, a gente também achou super bacana. Todo cheio de brilho, ó. Olha que legal. Ele é livre de todos os componentes do esmalte normal. E ele vem atrelado a uma técnica de esmaltação que não utiliza palito. Não utiliza palito? Não utiliza palito. Como assim? Ela está esmaltando ali e ela não tem contato com a pele. Mas como ela consegue fazer isso? A pessoa que adquire os produtos, ela tem direito a um curso, uma formação gratuita, para que ela aprenda a esmaltar com essa técnica. Não tendo contato com a pele, você não tem risco de alergia. Ah, entendi. É por isso que, como você estava explicando, para remover esse esmalte, tem que ser com um produto específico. Se entrar em contato com a pele, é mais difícil a remoção. Sim. Entendi. Gente, que interessante. Ela, uma profissional, no seu dia a dia, trabalhando com esse esmalte, ela faz um serviço de cutilar e esmaltar em 30 minutos. 30 minutos é muito rápido. E sem a utilização do palito. Sem a utilização do palito e sem ter que limpar. Exatamente. Então, as esmalteiras. É verdade, gente. Olha só, ela não encosta na pele. A unha fica perfeita sem que ela encoste na pele. Então, algumas pessoas falam, mas tem a questão da preparação, então eu vou perder mais tempo? Não perde tempo, porque ela não tem que limpar depois. Então, ela consegue fazer um serviço mais rápido, sem desperdício de produto, com mais qualidade. Então, e ela passa duas camadas. A cada camada, ela coloca a monolete. Sim, são duas camadas. Entendi. Nossa, gente, que bacana. Deixa eu ver se chegaram perguntinhas aqui do nosso Twitter. Pelo seguinte, a gente tá mostrando aqui, então pra você que chegou agora, uma técnica que é novidade que chegou na Beauty Fair, pra vocês que estão acompanhando, estão por dentro aí das novidades da Beauty Fair. Eu prometi que todas elas estariam ao vivo aqui no programa. E essa é uma novidade da Beauty Fair. Ai, que esmalte é esse? Agora é o brancão? É, eu pedi pra ela tá fazendo o laranjão que você pediu. E ela tá fazendo também uma francesinha. Pra que as pessoas em casa possam ver que com esmalte permanente você pode brincar com as cores, com decorações, com desenhos. Não só com o tradicional. Gente, que linda a francesinha. Então ali ela tá utilizando duas cores. Ela tá utilizando a cor rosa e tá usando o branco pra se fazer a francesinha. Nossa, mas ela é muito boa, hein? Ela faz, olha a francesinha dela, que perfeição. Caramba! A Lorena é uma das técnicas máster aqui de São Paulo, qual dá os cursos pra quem adquire os produtos também. Ah, entendi. Super legal. Deixa eu ver se chegou uma aqui, ó. Peraí. Ah, a Tati. Tati, beijo pra você. Ela pergunta se quem não tem a máquina pode usar o esmalte. Aí não dá, né? Tati, não tem como. Tem que ter a máquina, né? Você precisa da máquina pra poder tá fazendo a secagem do gel, do esmalte. Ele não tem como secar de outra forma. Entendi. É, muita gente perguntando aqui a respeito da máquina. Então as perguntas estão até bem parecidas. A gente tem que ter a máquina. Mas de qualquer maneira, hoje é um aparelho acessível. Sim. É bacana, dá pra você fazer outras técnicas até em gel. E vamos mostrar então. A gente tem o quê? Tem um minutinho, né, Nina? Vamos mostrar como remove o esmalte. O pessoal de casa vê que é de uma maneira diferente. Então, olha lá. Ficou linda a unha dela. Mas eu vou pedir pra você remover pelo menos uma ou duas unhas pra gente ver então como é feita essa remoção. Que eu acho que faz toda a diferença a gente mostrar aqui no ar também, já que a gente tá mostrando a técnica completa, né? Sim. Vamos lá. Então é um produto específico. E o que ela vai fazer ali agora? Não é um algodão, pelo que eu tô vendo. É, utiliza um lencinho pra que não fique soltando os pelinhos. Tá. Ela vai utilizar uma folha de papel alumínio. Tá. Ela vai dar uma lixadinha nesse top coat que foi passado em cima. Entendi. Pra que o produto possa penetrar. Ahn. Ele fica de três a cinco minutos e você passa uma espátula, ele se solta por inteiro. Entendi. E não mancha a pele também. Não mancha a pele e nem danifica a unha natural. Tá. Ai, tá tão linda. Desculpa, viu, pedir pra tirar. Porque muito, muito... Ah, então tem que... Aí como que ele que vai sair? Então, ela colocando esse produto, ela já tá fazendo o processo ali. Tá. É que ele tem que absorver um pouquinho. Isso. Não é tão rápido também, né? É, demora de três a cinco minutos. Ah, demora um pouquinho. Entendi. Então a gente não tem esse tempo, mas é assim, viu, gente? Então vai ter ali o alumínio e depois no final... Olha, ela já tá dando essa lixadinha. Pode ver que tem... Não é agressivo a unha, a lixada só pra dar uma quebrada mesmo nesse brilho, pra que o produto possa estar penetrando na unha. Entendi. Na unha. Então não é o removedor comum de esmalte. Não é o removedor comum de esmalte. E aí vai lá e coloca o papel alumínio. Colocou esse papel alumínio e depois de três minutos a cinco minutos, retirou isso daí, passou uma espátula, ele sai por inteiro. Entendi. Nossa, muito legal. Gente, vale super a pena. Dura 21 dias o esmalte. Vai fazer a unha de 21 em 21 dias. Meu Deus. No final acaba sendo até uma economia, né? E... Muito bom. Muitas profissionais acham que isso daí pode atrapalhar elas. Pelo contrário, porque a cliente demorando mais pra ir pra o salão, ela consegue agregar novas clientes na sua carteira de clientes. Não, e é uma técnica diferente e favorece, né, pra quem tem neném em casa, pra quem cozinha, né, que tá em contato ali o tempo todo com um monte de coisa e que o esmalte vai ficando mais feio mesmo. Facilita a vida da mulher brasileira. Em todos os sentidos. Parabéns, parabéns. Adorei a nova técnica que chegou na Beauty Fair e que hoje a gente mostrou ao vivo aqui no nosso Você Bonita. Então eu vou fazer um agradecimento especial a Star Nails, né, que o site é starnailbrasil.com.br Telefone 0 operadora 11 31047691. 31047691. Quem gostou, olha lá, 21 dias de esmalte. Obrigada, viu? Obrigado. Foi ótimo. Até a próxima. Deixa eu dar um beijinho. Sua unha está maravilhosa. Parabéns. Vou deixar vocês aí. Pode fazer de novo a unha dela, porque ela tá muito linda pra ela sair toda pronta. Obrigada, viu? Um beijo. Até a próxima. Gente, que tudo só tem novidade.